Hoje eu vou mostrar pra vocês uma modificação que eu vou fazer no corpo aqui, o que que é? Eu vou fazer a instalação desses LED no farolete aqui, né? Tem dois faroletes vermelhos, não sei porque que eles fizeram vermelho, né? Eu já instalei os olhos de anjo e aí eu vou instalar esses outros aqui nos faroletes. Eu vou ter que fazer uma modificação aqui, porque eles não cabem aqui, tem que colocar bem lá dentro os LEDs. Primeiro eu vou tirar esses enfeites aqui. E aí eu vou ter que colar eles com o Super Bonder, depois, né? Vou tirar esses enfeites. É, ele tem um pininho aqui, vou ter que quebrar esse pininho, os dois aqui. Não é muito fácil de quebrar, não. Depois eu vou ter que colar ele com o Super Bonder. E furar aqui, aumentar o buraco aqui pra colocar os LEDs. Umas modificação que eu só não gosto muito de fazer, porque é muita... É bem agressivo esse aqui, não tem que quebrar um negócio, rapaz, né? Mas, vamos, espero que o resultado final valha a pena, né? Começando a ficar branco, em vez de quebrar, não tá querendo quebrar o plástico. Não é aqueles plásticos que quebra fácil. Começando a ficar branco. Quebrou, parece que ficou branco. E aí? E agora? Ele ficou branco, não era pra ter ficado branco. Acho que é só remover aqui. E já estamos prontos. Pra fazer a instalação. E aí? Vamos ver aqui Se vai dar alguma diferença Vou ligar eles Mas acho que esse branco aí não vai dar diferença não Vou ligar ele aqui E aí vamos dar uma conferida Pra ver como é que vai ficar a situação aí desse branco Normal Não vai Não vai dar diferença Só quebrar o outro agora E Alargar o buraco Pronto Vou dar uma limpada aqui Vou tirar um pouquinho desse excesso de branco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Agora só aumentar o buraco Pra caber o LED Vamos ver aqui como é que nós vamos organizar isso aqui Parece que essa broca aqui é bem fina Vamos Vamos aumentando aos poucos Tem que achar uma broca de 5mm Eu acho que eu não tenho Essa minha aqui Essa minha aqui deve ser de 3mm Vou ter que usar ela pra Fazer esse serviço mesmo Bom Vou dar uma pausa aqui Depois eu retorno já com o serviço pronto E aí pessoal eu terminei Pode só passar a cola quente agora né Mas vai ficar mais ou menos assim As duas luzes acesas né Falta só passar a cola quente Colar Colar ela aqui E passar a cola quente Mas vai ficar assim né Só falta aqui passar a cola quente aqui agora Pra fixar Pra fixar Opa Opa Tá dando pra vocês verem aqui né Aqui Aí pessoal Vamos passar a cola quente aqui A cola quente preta Assim 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 Pronto Agora 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 só esperar secar Vamos ter que segurar ela aqui na posição Que senão Fica meio torto né Espero que não fique torto É isso aí É isso aí Não tem muito segredo né Eu Vocês já viram aí como é que fica Vou encerrar o vídeo aqui Por aqui Não deixe deixar Não esqueça de deixar o seu Like aí pra nós Beleza Valeu